Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Se tá olhada, não dá certo, manda embora Da boca, com a boca, com a boca, agora é 7, 8, 8 Ao dar bala e solta o som e vai dançar com o Romini O resto pegou o papão, mas isso é pio que o fizer E seu vini é rd7, caralho, só lança a braba Já jogou por maloca, já jogou por ladrão Globinha, safadinha, vem jogar por veião E sabe que o pai é chaco, o coroa é boladão Princesa, safadinha, eu vou te botar com pressão É muito cachorro, vou ter caixão O mundo dá volta e vai suar te na minha mão Só eu vou sentado, eu vou embora pra minha casa Ele sempre rende essa unidade rápida Se tá usado, não dá certo, manda embora Tá usado, não dá certo, manda embora Da boca, tá usado, não dá certo, manda embora Tá usado, não dá certo, manda embora Da boca, tá usado, não dá certo, manda embora Tá usado, não dá certo, manda embora Da boca, tá usado, não dá certo, manda embora Tá usado, não dá certo, manda embora Da boca, tá usado, não dá certo, manda embora Já jogou por maloca, já jogou por ladrão Globinha, safadinha, vem jogar por veião E sabe que o pai é chaco, o coroa é boladão Princesa, safadinha, eu vou te botar com pressão Princesa, safadinha, eu vou te botar com pressão É muito cachorro, vou ter caixão O mundo dá volta e vai suar te na minha mão Só eu vou sentado, eu vou embora pra minha casa Ele sempre rende essa unidade rápida Se tá usado, não dá certo, manda embora Tá usado, não dá certo, manda embora Da boca, tá usado, não dá certo, manda embora Tá usado, não dá certo, manda embora Da boca, tá usado, não dá certo, manda embora Para casado, vai fazer aquela fuleira Azeita a mulher nova que só faz o vé sofrer Azeita a mulher nova que só faz o vé sofrer Só não fala pras amigas porque elas vão querer Só não fala pras amigas porque elas vão querer As amigas que falam como é que é f*** é contigo que ele passa Chama da bota, papai Chama da bota, papai Chama da bota, papai Chama da bota, papai Aê, 27, pode botar pra gente falar Eita, pô Mas quando sai o meu salário ela tem que tá com saudade Tem cara casado, vai fazer aquela fuleira Azeita a mulher nova que só faz o vé sofrer Azeita a mulher nova que só faz o vé sofrer Só não fala pras amigas porque elas vão querer Só não fala pras amigas porque elas vão querer Chama da bota, papai 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 Aê, 27, pode botar pra gente falar Abra a bola e solta o som e roda o sol forró, menino O rei chegou, papai O seu brilho que vai mandar a novinha do Vick Espeta Quero ver flexionar no cestadão de pé na pé O seu brilho que vai mandar a novinha do Vick Espeta Quero ver flexionar no cestadão de pé na pé E todo o seu brilho que vai mandar o Vick Espeta E todo o seu brilho que vai mandar o Vick Espeta Em todo o seu brilho que vai mandar o Vick Espeta Seu brilho que vai mandar a novinha, tu fica esperta Quero ver freccionado, cê tadão de pé na pé Seu brilho que vai mandar a novinha, tu fica esperta Quero ver freccionado, cê tadão de pé na pé E quando o seu brilho mandar, tu frecciona a xané E quando o seu brilho mandar, tu frecciona a xané E quando o seu brilho mandar, tu frecciona a xané E quando o seu brilho mandar, tu frecciona a xané E quando o seu brilho mandar, tu frecciona a xané Aê, VINER D7, pode botar pra me tirar, hein A babala e só puxou e rouba a xané Chega no pijê, papai E chora aí, VINER D7, cê tadão de pé Eu dou uma monta no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora, bebê um greia dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vem se acaba Mas ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vem se acaba Estou no brilho O resto é mora, rapa Aê, VINER D7, pode botar pra me tirar Morena da cintura fina, tu cansei minha namorada Se tu te agarrar, convém, garanto, bacana Eu dou uma monta no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora, bebê um greia dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vem se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vem se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vem se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito vem se acaba Abra a mala e solta o som, menino Deixa eu ir RBCC Isso é Bill do Piseiro, rapa Abra a mala e solta o som Uhul Hoje eu vou zoar Hoje eu vou zoar A mulher me deixou e eu vou botar pra gerar Vai rolar cachaça Mulher e soma o talo Depois fica valgada No padrão De bota e chapéu Se tudo fivelão Eu boto é pra descer Na minha rã Mas vai estar de manhã Avisa aí que o véi chegou Avisa aí que o véi chegou Avisa aí que o véi chegou Hoje eu vou zoar A mulher me deixou e eu vou botar pra gerar Vai rolar cachaça Mulher e soma o talo De custe e cavalgada No padrão De bota e chapéu Se tudo fivelão Eu boto é pra descer Na minha rã Mas vai estar de manhã Avisa aí que o véi chegou 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 Se tudo fivelão A calça de soltar de uma bota É hoje que ninguém não manda em mim Eu vou pegar minha caminhoneta Sai pra pintar o set de pipê E dançar pisteiro Vai, vai, vai E solta a pisadinha pro vaqueiro E solta a pisadinha pro vaqueiro Aumenta o som Mas solta a pisadinha pro vaqueiro Dá um play no desmonteiro Que agora vai ficar bom Vai, vai E solta a pisadinha pro vaqueiro Solta, solta, vai Mas solta a pisadinha pro vaqueiro Aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro Dá um play no desmonteiro Que agora vai ficar bom Abra a bola e solta o som Aê, vira RD7, pode botar pra ritmo Sinto com fivelão, uma calça desvoltada e uma boca É hoje que ninguém não manda em mim Eu vou pegar minha caminhonete, sair pra pintar o set e beber e dançar vizinho E solta a pisadinha pro vaqueiro E solta a pisadinha pro vaqueiro Mas solta a pisadinha pro vaqueiro E dá um pleito de roteiro que agora a vaque acabou E solta a pisadinha pro vaqueiro E solta, 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 solta a pisadinha pro vaqueiro Aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro Dá um pleito de roteiro que agora vai ficar bom Faz um sucesso a fã, chão E também tem que ver Assim ó Solta a pisadinha pro vaqueiro Mas solta a pisadinha pro vaqueiro Aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro E dá um pleito de roteiro que agora vai ficar bom Mas solta a pisadinha pro vaqueiro Mas solta a pisadinha pro vaqueiro Aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro Dá um pleito de roteiro que agora vai ficar bom A bula é boa tem que ser uma novinha Quando a gente pega nela, ela dá uma gemidinha A bula é boa tem que ser uma novinha Quando a gente pega nela, ela dá uma gemidinha Essa menina é muito diferente Tem um jamequinho que mexe igualmente Ela tem 15 e seu fio tem 60 A gente pega nela, ela dá uma gemidinha E ela pede, pede, tapa e toma Toma, toma a vara Ela gasta meu dinheiro E ela pede, 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 tapa e toma Toma, toma a vara Ela gasta meu dinheiro E ela pede, pede, tapa e toma Toma, toma a vara Ela gasta meu dinheiro E ela pede, pede, tapa e toma Toma, toma a vara Ela gasta meu dinheiro Eu tô pra me plante Isso é pra eu não fiz jeito, vai, vai Abra a mala e sombra o chão E vamos passar porra, menino Aê, BTRD7 Pode botar pra gente A bula é boa tem que ser Uma novinha Quando a gente pega nela, ela dá uma gemidinha A bula é boa tem que ser Uma novinha Quando a gente pega nela, ela dá uma gemidinha Essa menina é muito diferente Tem um jamequinho que mexe igualmente Ela tem 15 e seu fio tem 60 A gente pega nela, vem, não aguente E ela pede, pede, tapa e toma Toma, toma a vara Ela gasta meu dinheiro Eu tô pra me plante E ela pede, pede, tapa e toma Toma, toma a vara Ela gasta meu dinheiro Eu tô pra me plante E ela pede, pede, tapa e toma Toma, toma a vara Ela gasta meu dinheiro Eu tô pra me plante E ela pede, pede, tapa e toma Toma, toma a vara E ela gasta meu dinheiro Eu tô pra me plante Eu cheguei no forró i go Eu tô pra me plante, pede, tapa e toma Abra a vara e solta o sonho Com meu salário, pois eu tô bancando tudo O que elas pediram eu pago Pago a ganhar, vai ter que alisar o véi Vai ter que dançar corró, vai ter que beijar o véi Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça, vai fazer o que eu mandar Joga na moto, pega melodia Do vale de favela, do bicho nessa A peça é uma cacete, farmacêutica Me chama de safado, couto cafadente A peça é uma cacete, farmacêutica Me chama de safado, couto cafadente A peça é uma cacete, farmacêutica Me chama de safado, couto cafadente A peça é uma cacete, farmacêutica Me chama de safado, couto cafadente Eu cheguei no forró e a galera a rodar Tô com meu cabão na mão e elas descem do suar A minha cadeira tá cheia com meu salário Corre eu tô pagando tudo, o que elas me dão faz Mas pra ganhar vai ter que alisar o véi Vai ter que dançar porró, vai ter que beijar o véi Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça, vai fazer o que eu mandar Quando tu cristo tá cantando, eu pego a melodia Eu falo de favora, do bicho imenso A peça é uma cacete, farmacêutica Me chama de safado, couto cafadente A peça é uma cacete, farmacêutica Me chama de safado, couto cafadente A peça é uma cacete, farmacêutica Me chama de safado, couto cafadente A peça é uma cacete, farmacêutica Me chama de safado, couto cafadente Final de semana chegou Procurando o que fazer Na verdade procurando o Me chamar de safado, couto cafadente Não tava entendendo nada Porra nenhuma, couto cafadente Me chamar de safado, couto cafadente Não tava entendendo nada Porra, a cara queria tá na revoada Sem entender nada, fiquei sem reação Apenas imaginando esse soleno paredão Lá vai, pô, vô, vô Astronauta é canalhão, tá bravão de pegada Trasbita de Jastronauta Mais ruim que de pirona em gota Lá vai, pô, vô Final de semana chegou Procurando o que fazer Na verdade procurando o Me chamar de safado, couto cafadente Não tava entendendo nada Porra nenhuma, couto cafadente Não tava entendendo nada Porra, a cara queria tá na revoada Sem entender nada, fiquei sem reação Apenas imaginando esse soleno paredão Lá vai, pô, vô Astronauta é canalhão, tá bravão de pegada Trasbita de Jastronauta Mais ruim que de pirona em gota Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh I'm not looking for old nerds Astronauta é canalhão, tá bravão de pegada Trasbita de Jastronauta O que eu quero é que eu quero é que eu quero. Eu quero é que eu quero é que eu quero. Eu quero é que 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 eu quero é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL